Vamos lá, começar? Tudo bem? Estamos aqui no Comunidade Cloud, uma entrevista hoje com o nosso querido amigo aqui, o Bruno Souza. Primeiro, obrigado por receber aqui o Comunidade Cloud. A gente está direto do TDC, a gente está em Porto Alegre aqui, evento bem bacana, sexta-feira hoje, terminando o evento. Tive uma palestra ontem com o Bruno, você teve mais palestras? Não, eu estou aqui no TDC ajudando os palestrantes, então a gente fez um coach aí, foram 400 palestrantes aqui, então uma boa parte desses passaram aqui pelo coach, tanto aqui quanto online, então estou fazendo um trabalho aqui de muitas e muitas horas de ajudar o palestrante a dar palestra. Bacana, então se você palestrante está assistindo aí, procura o Bruno, depois tem ali o Code for Life, a gente vai, depois eu ponho o link aqui no vídeo, procura o Bruno aí, ele tem dicas bastante legais para você que é palestrante. E aqui no TDC tem muita coisa legal acontecendo, no TDC são várias trilhas de várias tecnologias e tudo mais, a gente teve a trilha de cloud, teve trilha de containers, teve trilha de infra-ágio, vários assuntos aí relacionados. DevOps também, e das linguagens também, Java, PHP e tudo mais, vários testes, quer dizer, vários assuntos relacionados a cloud, está bem bacana, acho que é um momento importante aí de consolidação do ambiente do mundo cloud, muito bacana. Verdade. Bom, Bruno, a pessoa te conhece muito como Java Man, mas o que muita gente sabe, mas alguns talvez não sabem, é que você tem também um forte envolvimento com o cloud, você tem as suas clouds, depois a gente pode falar um pouco sobre ela. Então eu queria que você falasse, pessoal, assim, como que surgiu o cloud na sua vida? Você é um profissional de muito tempo de experiência, já você viu a cloud chegando na nossa indústria, Então como é que surgiu na sua carreira, no seu dia a dia, no seu trabalho, o cloud? Como é que o cloud surgiu para você? Como profissional, enfim. É, então, eu tive uma história bacana em relação a cloud, porque logo aí na época que a Amazon começou, as primeiras conversas de cloud da Amazon e tudo mais, foi na época também que a Sun estava fazendo a solução de cloud da Sun, né? E aí, então, eu me envolvi, né, um pouco de acompanhar e de fazer uns testes e tudo mais com a solução de cloud da Sun, né? Então, foi, assim, era uma coisa bem no começo mesmo, né? E aí, logo depois disso, né, com a aquisição da Sun pela Oracle, eu acabei saindo, né, acabei saindo antes da Oracle assumir, efetivamente. E, naquele momento, para mim, era muito claro que a gente, que se você quisesse montar, né, se você quisesse fazer qualquer trabalho, é, de uma pequena empresa, né, um pequeno projeto e tudo mais, que a computação em nuvem seria um excelente, né, um excelente catalisador aí, um excelente impulsionador de qualquer iniciativa que você fizesse, de uma startup, de uma empresa, ou de, né, porque o que acontecia é que antes, se você quisesse fazer qualquer coisa, você precisava ter os seus próprios servidores, gerenciar os próprios servidores, o que era muito custoso, era difícil, complexo e, portanto, as pequenas empresas estavam mais ou menos fora desse mercado, né? Então, naquele momento, para mim, com a experiência, né, do que a Amazon estava começando, do que a Sun estava começando, eu achei que era um excelente momento e aí eu estava, né, com o tempo livre, tá certo? E aí eu, eu, eu não sei se fui eu que liguei para a Fabi, a Fabi ligou para mim, mas surgiu essa, a gente falou assim, meu, então é uma boa hora para a gente fazer alguma experiência real e concreta com computação em nuvem, né, e aí a gente passou vários meses aí criando um produto e criando umas ideias e experimentando e dando palestra, né, sobre cloud e fazendo várias experiências. Naquela época era engraçado que a gente foi, teve um evento, eu não me lembro, não sei se era Cloud Day, era alguma coisa assim, que é um evento que estava percorrendo o mundo inteiro, apareceu em São Paulo e a gente, a gente foi lá, não era palestra nem nada, a gente foi lá com o participante do evento, não era Cloud Day o nome, era alguma outra coisa, mas a gente foi lá e era, a coisa era tão no começo, né, que absolutamente todas as palestras daquele evento eram palestras super teóricas, né, falou assim, a importância de cloud, o que dava para fazer, o que dava para fazer, o que dava para fazer, é, e ela coloca assim, não tinha nada real, não tinha nada, ninguém invisível, não tinha ninguém usando, né, tinha um monte de gente no evento, não tinha ninguém usando, a gente até, eu não me lembro exatamente que empresa que era, mas a gente fez, foi uma empresa, aí tinha os computadores, a gente foi lá ver, né, os computadores, quer dizer, a gente estava fazendo eventos de cloud, vendo hardware, né, real ali e tudo, então era uma coisa assim, ainda muito incipiente, né, e aí no intervalo, né, eu senti aquela coisa tão teórica, né, e tão sem uma prática nem nada, que eu falei para o organizador, eu falei assim, meu, será que na hora do intervalo, eu não posso mostrar alguma coisa, né, porque a gente estava fazendo, eu e a Fabi, a gente estava desenvolvendo e estava utilizando e tudo mais, eu falei assim, a gente não pode sentar aqui e mostrar alguma coisa, porque as pessoas têm uma noção do que é aquilo, e aí, no intervalo, a gente foi fazendo exatamente isso, a gente ligou o laptop, né, no telão e começamos a mostrar a cloud funcionando de verdade e tudo, né, e ficou aquela coisa, uau, né, puxa, que legal, não sei o que, funciona mesmo e tudo mais, então foi muito bacana, assim, então aí foi que a gente começou, e aí, obviamente, a gente lançou a Toos Cloud alguns meses depois, e a Toos Cloud não existiria se não fosse a solução de cloud, né, porque a Toos Cloud, a gente fornece ferramentas de desenvolvimento na nuvem, e, obviamente, a gente lançou a Toos Cloud, né, não tinha ninguém que fazia janks na nuvem naquela época, nós fomos os primeiros, que eu saiba, pelo menos, talvez tivesse algumas outras pequenas também, mas a gente lançou, então, a solução de janks na nuvem, e era uma coisa interessante porque nós éramos muito pequenos, era basicamente a Fabi, né, e a gente não tinha, como é que você ia colocar uma, você ia colocar o janks de uma empresa, né, em ambiente nu, quer dizer, ia manter esse janks de uma empresa, e você precisava de garantir que os servidores estavam sempre no ar, você precisava garantir que a tua parte de segurança, e tudo isso a gente precisava fazer, e como é que a gente ia fazer com uma empresa pequena, né, com pouco investimento, né, a gente não tinha condição de comprar servidores, então a Toos Cloud jamais existiria se não fosse a computação em nuvem, né, então, e a gente teve vários resultados muito bacanas, a gente tem várias empresas muito legais utilizando a Toos Cloud, e tudo isso por causa, porque a gente não tem que dar manutenção aos servidores, né, então, quer dizer, a gente sempre, então, desde o começo, todo o nosso ambiente era criado automaticamente, né, e exatamente para a gente poder subir os ambientes dos clientes, derrubar os ambientes dos clientes, e a gente sempre pôde fazer essa história da computação em nuvem, que você paga pelo que você usa, né, então, para a gente sempre foi muito importante, porque a gente tinha novos clientes, e aí isso gerava custo, mas gerava custo porque a gente já estava recebendo, né, então, tornou possível o nosso modelo de negócio, então, quer dizer, desde o modelo de negócio, a tecnologia, a capacidade da gente estar dando suporte para grandes clientes, toda a parte de segurança, a parte de coisas como backups, e tudo isso, para a gente foi fundamental, porque era o ambiente na nuvem, e a gente não precisava fazer nada disso, porque se a gente tivesse que ter os recursos para fazer tudo isso, a gente nunca teria lançado a empresa. Bacana. E pegando um gancho até nisso, porque se a gente pegava há 15, 20 anos atrás, para a gente começar uma empresa, começar um produto, era algo muito custoso, né, então, a gente precisava criar um software, e aí precisava pagar uma estrutura para hospedar aquilo, e pagar uma estrutura de backup e tal. E hoje em dia a gente tem falado muito sobre empreendedorismo, e sobre o cara poder começar pequeno e ir crescendo, né? Então, como você vê isso, essa proximidade de trazer o desenvolvedor para um lado mais empreendedor, e ele poder, de repente, lançar o produto dele de uma forma mais acessível no início, poder crescer depois, como você vê isso hoje? Claramente, a computação em nuvem é fantástica para quem quer empreender, não tem dúvida nenhuma, né? Porque você ter essa possibilidade de você pagar somente pelos recursos que você está utilizando, você tem vários proveedores de nuvem que permitem que você utilize recursos, até às vezes recursos bem bacanas, de graça por um período de tempo, né? Então, assim, essa capacidade de você... Porque, assim, o que eu vejo dos empreendedores é que nenhum empreendedor é contra pagar pelo serviço que está utilizando. Assim, acho que muito pelo contrário, né? Os empreendedores hoje, quanto a gente prefere pagar para alguém do que a gente ter que fazer e gastar nosso próprio tempo. Quer dizer, a gente pode manter a nossa empresa super enxuta, focada no que a gente é bom e as coisas que a gente paga para outras pessoas para poder fazer. O problema sempre é você pagar antes de que você esteja fazendo dinheiro. Então, é de você fazer um grande investimento, um grande aporte antes que você, de fato, esteja fazendo... Então, assim, com a computação em nuvem, de fato, me permite qualquer tamanho de empresa. Eu posso começar, e hoje em dia, com as soluções, ainda mais com containers, com servlets, né? Com servlets. você tem cada vez mais ainda essa possibilidade de você utilizar recursos de forma bem granular, né? Então, que você efetivamente só paga pelo aquele recurso exato que você está utilizando, o que torna muito mais viável com que você crie uma nova ideia, que você coloque essa nova ideia no mercado e que você cresça, escale, expanda. E hoje em dia também, porque você tem uma grande quantidade de provedores de nuvem diferentes, né? E você tem provedores de nuvem de containers como serviço, de plataformas como serviço, e de infraestrutura como serviço. Você tem provedores de nuvem de hardware, né? Bare metal como serviço. O próprio function é service agora. Agora, com a tua parte do serverless, né? Que você está simplesmente rodando pequenas funções e você não tem nenhum servidor efetivamente que você está utilizando. Então, essa grande possibilidade, grande gama de provedores existentes é bom porque você pode, de fato, escolher um provedor que te atenda comercialmente, que te atenda na questão de localização. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem clientes que rodam no Brasil e que exigem que os servidores estejam no Brasil. A gente tem clientes que rodam nos Estados Unidos, na Europa, que querem que toda solução deles esteja próxima de onde eles estão utilizando. E a gente tem essa opção de escolha de vários fornecedores, de várias formas diferentes de fazer e sempre pagando pelo que a gente está utilizando. Então, isso muda muito porque, de fato, você tem uma empresa onde o seu custo... Claro, porque assim, se você tem uma empresa onde você tem um grande custo, não interessa o tamanho do quanto de clientes você tem, você precisa buscar um grande número de clientes para você poder justificar aquele custo. Mas quando você tem uma solução em que o seu custo aumenta com a aquisição de novos clientes, isso permite com que você comece baratinho e quanto mais clientes você vai adquirindo, mais você cresce a sua solução de uma forma que justifica. Então, mas para o empreendedor é engraçado que assim, muito empreendedor, o cara não pensa muito no modelo de negócio. Então, ele quer o quê? Ele quer uma solução, a gente dá de graça para ter um grande número de usuários que usam gratuitamente o serviço e, portanto, muitas vezes nem valorizam o serviço que estão utilizando. e com a ideia de que ao trazer uma grande quantidade de pessoas, a gente vai, então, criar um modelo de negócio que seja baseado nessa grande quantidade e tudo. E a computação em nuvem permite que, na verdade, que você crie modelos de negócio onde você traz o cliente já pagante, ele já, de certa forma, cobre os custos da infraestrutura que você está utilizando. Então, cada novo cliente que você adiciona, você já está, de fato, ganhando. Então, eu acho que é muito bacana a gente ter essas possibilidades, essas oportunidades. E, para mim, a computação em nuvem, claramente, é a grande sacada do desenvolvedor. Desculpa, do empreendedor. E o que é interessante, você falou do desenvolvedor, é interessante que, assim, quando o desenvolvedor entende a computação em nuvem, a gente entende a tecnologia, a gente consegue pensar nesses modelos de negócio. Então, se o desenvolvedor é capaz de trabalhar, trabalhar, porque, assim, a gente tem muita startup onde o modelo de negócio é pensado por um cara comercial, um cara que entende do business, por exemplo, mas ele não entende a tecnologia e, aí, portanto, o modelo de negócio fica desconectado da tecnologia. Então, quando você tem o desenvolvedor e o desenvolvedor, ele participa desse processo, ele entende a tecnologia, entende a computação em nuvem, entende a importância de tudo isso, ele, de fato, consegue trazer para o negócio a forma correta de fazer e, aí, isso muda o próprio negócio. Sim. E, pegando um gancho em outra coisa que você falou aqui, sobre containers, a gente também é uma outra onda aí que vem, enfim, revolucionando, tanto a forma como você faz, quanto a forma como você entrega software. E eu sei que a Tutscloud teve esse momento de sair do, passar para containers. Hoje a Tutscloud roda 100% em containers. Isso. Como que você vê essa relação de container com nuvem e de soluções migrando para o container? O que que você... E por que... Até pegando o exemplo de vocês, por que vocês migraram? E por que que outras pessoas migrariam para o container? Então, para mim, a grande sacada do container é equivalente ao container físico, dos navios e tudo mais. A grande sacada do container é que você separa, você tem uma interface clara entre o time de desenvolvimento e o time de operações, né? Porque o desenvolvedor coloca a solução dentro do container e entrega esse container para o cara de produção, que o cara de produção vai executar o container. Essa interface clara, que é o equivalente a você... Você pega um container de ferro, você coloca um monte de coisas dentro, entrega para o cara do porto para ele poder colocar no navio, né? Essa... Tem essa separação clara entre eu produzo alguma coisa e coloco dentro do container e a partir da manhã que está dentro do container fica a responsabilidade de um terceiro, né? Que é o pessoal de operações, a gerenciar esse cara e a levar esse cara para o outro lado do mundo. Então, e no mundo do software isso é muito similar, né? Porque agora que eu sou desenvolvedor eu consigo colocar alguma coisa dentro do container e eu entrego esse container para o cara de operações, o cara de operações pode, portanto, gerenciar o container da melhor maneira possível. E aí você pensa assim, tudo bem, mas isso, né? Quer dizer, uma empresa grande que tem equipe de desenvolvimento, tem equipe de operações, mas não é verdade, não é a empresa grande. A empresa grande que tem equipe de operações tem até outras formas de fazer essa mesma coisa, mas para nós que são as empresas pequenas, que são os empreendedores, né? Quem é a operações para a gente? A operação para a gente não somos nós, é um terceiro. De fato, é uma empresa que você contrata, que você paga por hora, que você paga por minuto, que você paga pelos recursos que você está utilizando, é uma empresa de nuvem. Então, eu ser capaz de pegar a minha solução, empacotar dentro de um container e simplesmente entregar esse container para o provedor e o provedor é responsável por escalar, por garantir qualidade, por garantir performance, por garantir que está sempre no ar, por garantir alta disponibilidade, quer dizer, o provedor é responsável por gerenciar e rodar esse container para mim. Isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca, né? É engraçado que quando a gente começou a Tools Cloud, todo mundo falava, naquela época, todo mundo falava queria fazer o quê? Queria usar a nuvem para você poder crescer o servidor e você poder fazer soluções multi-tenants. E eu falei para a Fabi, Fabi, olha, o futuro não é esse. O futuro é a gente ter um encapsulamento de alguma forma que a gente possa colocar isso num provedor, colocar isso num... Eu nem pensava muito em container naquela época, apesar de já conhecer containers por causa do Solar Zones, Solar Zones é uma solução de container nos solares que a gente já tem há bastante tempo e eu já trabalhava com Solar Zones, mas não existia a história de você ter um container rodando no provedor. Mas eu falava assim, olha, a gente tem que ter uma forma de a gente poder colocar tudo que a gente tem para fazer, encapsular esse cara e novos clientes a gente vai criar novos... A gente não chamava de containers, a gente estava com máquinas virtuais na época, mas novos nós que vão servir esses novos clientes e a gente partiu para a solução desse jeito. Então, quando surgiu o mundo dos containers, para a gente foi muito natural a gente pegar a nossa solução e empacotar em containers que aí sim, agora eu sou capaz de pegar esses containers e colocar, logo que a gente começou, a gente não colocava em um provedor de containers, a gente colocava em outras máquinas, em máquinas virtuais que rodavam containers para a gente, mas rapidamente a gente transformou isso em poder colocar isso em um provedor que executa containers. Então, para a gente, a gente não se preocupa mais com o hardware, com a máquina, com as máquinas virtuais, com nada disso, que é a coisa que você acaba se preocupando muito no mundo da nuvem muitas vezes, que você utiliza máquinas virtuais, você cria máquinas virtuais. Hoje em dia, não, a gente coloca container, a gente joga o container, e a responsabilidade do provedor de nuvem de escalar o container se precisar, de crescer ou diminuir o uso de memória e disco, a gente só paga pelo uso específico de memória que a gente está utilizando, por exemplo, ou de CPU e tudo mais. Então, fica a cargo do provedor crescer o nosso container, diminuir o nosso container, migrar o container de uma máquina para outra para dar manutenção. e a gente tem hoje, consegue rodar, como já falei, em vários lugares do mundo e tudo. Então, de fato, essa separação do eu construir e você executar é fundamental, porque eu sou o empreendedor, eu sou o desenvolvedor, eu sou o cara que constrói. Eu quero mais é que alguém que está me prestando um serviço seja o cara que roda esse negócio para mim, porque aí sim, eu não preciso ficar gerenciando. A gente não está lá ainda, tem alguns detalhes e tudo mais, mas eu quero mais é não ter que ficar gerenciando nada disso e poder colocar os meus esforços, os esforços da Tools Cloud muito mais no desenvolvimento, na criação da solução e tudo mais e deixar que quem manja de gerenciamento, quem manja de escalabilidade, que são os provedores de nuvem, faça isso por mim. Você vai focar mais no seu core business. Eu vou focar no app. Eu acho que é isso que a gente quer. Porque a verdade é que quando a gente fala de empreendedorismo, a galera, a gente já saiu daquela época em que você tinha essas grandes empresas que faziam tudo. Então a empresa tinha lá e era uma empresa só e o cara dava manutenção no próprio equipamento, construiu o próprio carro, quer dizer, fazia aquelas empresas gigantescas que faziam tudo e cada vez mais a gente está nessa solução que é empresas mais enxutas focadas no core business e que elas são capazes de agregar essas soluções. Inclusive vem uma parte interessante que a gente fala de nuvem que nós desenvolvedores a gente acaba nem fazendo muito mas para o empreendedor é importante que são o SaaS, que é o software como serviço. Então quando você você é um empreendedor e você pode utilizar a parte da sua empresa, quer dizer, a parte administrativa, caixa pessoal, essas partes da sua própria empresa que você consegue deixar pagamentos, certo? O próprio e-mail, né? E-mail, exatamente, que você consegue deixar para que outras pessoas cuidem dessa infraestrutura e você simplesmente um usuário, meu, isso simplifica demais o processo todo, porque você de fato foca no seu core business, foca naquilo que você faz de melhor e deixa todo esse resto para ser agenciado por outros, né? Sim. E assim, você tem falado com muitos profissionais no mercado, tem trabalhado muito com parte de carreira de desenvolvedores, de profissionais de tecnologia e tudo. Como você vê a carreira do profissional de cloud ou como o cara que não era de cloud a cloud vai interferir na carreira dele e para o futuro, que skills que o profissional precisa desenvolver? Se eu tenho que ser especialista em cloud ou se vai ser inevitável eu me envolver em cloud, como é que você vê na carreira? Olha, eu acho que quando o cloud começou, esse conhecimento de cloud era um conhecimento importante, você tinha os múltiplos provedores e tudo mais, eu acho que cada vez mais a gente está, o conhecimento importante é o conhecimento de containers. Cada vez mais você saber construir os seus containers, saber montar os seus containers, saber conectar os seus containers, esse conhecimento vai ser o conhecimento mais importante, porque esse conhecimento sim vai permitir que você crie as suas soluções e disponibilize soluções para que terceiros, no caso, os provedores de nuvem, executem. Então, eu acho que a gente passou muito tempo tentando achar essa interface, a coisa correta entre desenvolvimento e operações. Então, hoje, por exemplo, em grandes empresas você tem a galera de operações e a interface entre desenvolvimento e operações ainda é muito olha, vamos fazer isso aqui, então, vocês criam a máquina, a gente vai instalar o software, quer dizer, fica aquela coisa assim, ah, mas você não tem direito a permissão de root, e é engraçado que essa coisa moveu para a nuvem também, essa mesma estrutura de que você cuida do hardware, eu cuido do software, migrou para a nuvem porque quando você manter essa estrutura mas você faz em provedores de nuvem, você está pegando máquinas virtuais e essas máquinas virtuais ficam a cargo do pessoal de operações, certo? O pessoal de desenvolvimento continua tendo que ir lá instalar as coisas, pedir para criar a máquina, mas agora a máquina é criada no provedor de nuvem e não é mais internamente, então, esse modelo acabou se perpetuando com as soluções de nuvem, mas a gente precisa dar um passo além, a gente precisa ir no modelo em que eu possa, o pessoal de operações possa gerenciar os containers como um todo, pode gerenciar os recursos e tudo mais, mas que eu como desenvolvedor eu tenha a condição de construir o que eu preciso construir com menos limites, com menos, claro, sempre com cuidado, a construção do container é um processo colaborativo ainda e acredito que vai continuar sendo um processo colaborativo muitas vezes onde o cara de produção ajuda a construir o container básico e eu como desenvolvedor posso construir minhas coisas em cima desses containers básicos para que a gente possa facilmente reutilizar e agora com as soluções de tal dos containers como serviço isso vai tornar cada vez mais fácil então eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse conhecimento de executar a nuvem em si de rodar a nuvem e tudo mais podendo ser um conhecimento do pessoal de operações ou de um terceiro que é o provedor de nuvem que você está contratando e o seu conhecimento como desenvolvedor vai ter que ser na automação da construção desses containers na ligação desses containers na orquestração desses containers para que você faça isso de forma fácil bacana e Bruno já caminhando para o final o que você vê de perspectiva para o futuro e também mensagem que você quiser deixar para quem está assistindo enfim o que o cara pode esperar e o que você gostaria de deixar de mensagem eu acho que esse momento primeiro conhecer containers é fundamental acho que é um momento bom para você fazer isso porque hoje em dia quando a gente fala de conhecer containers a gente fica falando muito da história de nuvem mas as soluções de containers principalmente com docker bem facilitadas a gente consegue utilizar isso no nosso dia a dia mesmo na nossa própria máquina então você vai no seu laptop se você quiser construir um ambiente de teste se você quiser testar uma nova ferramenta se você quiser testar um novo produto subir um banco de dados subir um banco de dados se você quiser testar um framework testar uma nova versão de java quer dizer qualquer uma dessas coisas você em vez de instalar isso no seu computador e poluir o seu computador com essas experiências e tudo mais você pode criar tudo isso dentro de containers e tornar um processo bem interessante porque você aprende containers você entende como a coisa funciona você mantém o seu computador muito mais limpo muito mais organizado no processo todo torna muito mais fácil de você quando você precisar dessas tecnologias você poder instanciá-las e depois descartá-las quando você não precisa mais então é uma oportunidade muito bacana porque significa que a gente pode no nosso dia a dia tirar proveito dessas tecnologias e já criar o expertise já criar o mindset para que a gente depois cresça isso para o ambiente de nuvem então eu acho que e aí quando a gente está falando agora de servlets servlets estou acostumado a falar servlets mas se a gente está toda a história de servlets onde você vai estar executando pequenas funções na nuvem no fundo por trás do servlets o que a gente tem são a construção de containers específico para poder rodar essas soluções e ao você entender como o containers funciona você já vai estar se preparando para o uso de servlets também então eu acho que tem e meu aí cai uma série de coisas cai com micro serviços porque não existe a questão de micro serviços sem você utilizar containers é muito mais complicado então se você está querendo utilizar micro serviços você vai precisar utilizar containers e aí aí vem um outro conhecimento que é se você vai estar utilizando micro serviços não faz sentido você se você não for capaz hoje de fazer um deploy completo um pipeline completo totalmente automatizado da sua aplicação monolítica que é uma aplicação só como é que você vai mover para um mundo de micro serviços onde você vai ter múltiplas aplicações eventualmente centenas de aplicações sendo que precisam ser colocadas em produção feito o processo de deploy você multiplica seus problemas então se você não tem um pipeline completo automatizado hoje obviamente você não vai ter magicamente agora porque você migrou para um micro serviço você vai ter um pipeline com centenas de serviços ou pelo menos dezenas de serviços automatizados então isso envolve para o desenvolvedor envolve o conhecimento de pipelines entrega de software de automação então eu acho que tudo isso cria essa acho que facilita por um lado mas também exige do desenvolvedor esse conhecimento desse processo todo de entrega de software que acho que é um processo que a gente acaba muitas vezes a gente fica limitado só no eu faço o código e comito no repositório e roda os testes talvez e a gente acaba ficando meio distante do processo de deployment do software propriamente dito que é a responsabilidade de um terceiro de um pessoal de produção por exemplo e a gente vai cada vez mais assumir essa responsabilidade porque sim é uma responsabilidade nossa então para o desenvolvedor se você quer de fato como eu diria se sobressair no mercado e você ser um desenvolvedor completo esse conhecimento então da entrega do software do processo todo de pipeline vai ser um conhecimento importante então e a nuvem vem para de certa forma exigir isso e facilitar isso ao mesmo tempo então torna uma coisa muito mais interessante então assim eu acho que o que vai acontecer cada vez mais a gente está até tendo uma discussão aqui no TDC hoje é que o trabalho do desenvolvedor o trabalho técnico vai ser cada vez mais valorizado a gente já está vendo isso é que os desenvolvedores que já são desenvolvedores mais completos que já estão pensando esse pipeline todo que já estão sendo muito mais valorizados pelo mercado eu acho que isso vai acontecer cada vez mais é do desenvolvedor ser mais valorizado porque desenvolvedores que sejam capazes de fazer esse processo todo vão claramente ajudar as empresas a serem muito melhores então hoje em dia muita empresa perde muito ao não confiar nesse trabalho técnico do desenvolvedor para a construção dos seus sistemas então fica muita coisa tipo assim já vem a definição já vem montada você semente codifica aí quando o desenvolvedor é o cara que tem a capacidade de fazer esse conhecimento mas ele precisa assumir a responsabilidade também então acho que abre um espaço muito bacana para o desenvolvedor então os próximos anos aí da nossa carreira vão ser bem interessantes eu acho que automação cada vez mais vai ser vai ser fundamental quando a gente vai falando de coisas como internet das coisas onde a gente explode isso para cada vez para muito mais devices inclusive então toda essa habilidade de você gerenciar e você trabalhar com tudo isso vai ser fundamental para o desenvolvedor então eu sugiro que o desenvolvedor não só se preocupe com duas habilidades básicas que é ler código e escrever código que eu acho que o desenvolvedor já sabe que isso é importante e já tem que fazer isso no dia a dia mas se se preocupar com uma terceira conjunto de habilidades aí que é a entrega de software então ler, escrever e entregar software é fundamental essas habilidades então você como desenvolvedor precisa entender como fazer isso precisa fazer parte desse processo do pipeline de entrega de software e a partir daí a gente ter como desenvolvedor também ser capaz de olhar ao nosso redor e identificar problemas e resolver problemas então a computação em nuvem é uma solução para uma grande gama de problemas se você não vê o problema se você não souber identificar o problema como é que você vai aplicar a solução correta eu acho que computação em nuvem containers cabe nessa categoria você desenvolvedor é o cara que vai ter a melhor condição dentro da sua empresa de analisar e propor essas soluções isso muda na hora que você passa a entregar a software dentro de um pipeline com containers isso muda o próprio business da empresa eu estou trabalhando com um cliente agora em que ao colocar a solução toda dentro da solução de containers você o próprio business da empresa ficou um business diferente estão podendo fazer outras formas de negociação e tudo mais para poder estar na frente dos seus concorrentes então o desenvolvedor vai poder estar envolvido nesse processo e como é que a gente faz tudo isso junto aí é a hora que quando você aprender um pouquinho disso você compartilha com todo mundo compartilha o que você aprendeu compartilha tudo mais porque quanto mais nós como desenvolvedores soubermos compartilhar um com o outro o que a gente está fazendo a gente todos nós vamos crescer juntos e o nosso mercado vai se tornar um mercado muito mais interessante então para mim a grande oportunidade é essa ler código escrever código entregar código resolver problemas e compartilhar essas soluções com todo mundo para que a gente possa crescer junto show de bola Bruno obrigado valeu valeu de novo obrigado obrigado para você que está assistindo se você gostou se inscreve aqui no canal e a gente vai ter mais vídeos aí pela frente é isso aí beleza valeu obrigado tchau tchau tchau